amanhecemos aqui na lua crescente e vamos fazer as perguntas aqui para o pau das ervas aproveitar que ele está ali bom dia paulo das ervas bom dia felipe leão bom dia seguidores do canal da tv lua crescente do pau das ervas que bom que você veio acordou de madrugada né eu tirei o sossego do felipe falei o felipe tem que ter acordado de madrugada para não render o tempo gravar mais pois é e aí eu fiquei pensando numa coisa paulo das ervas isso seria a tal da disciplina porque assim perguntaram assim ô paulo das ervas você falou ali no vídeo junto com o jonathan lá falou que é importante a pessoa ter disciplina mas como que é como que eu vou ter disciplina conta para nós felipe acordar cinco horas da manhã e gravar 14 vídeos se nós não tiver disciplina a gente não grava nem quatro porque você brinca às vezes parece que a gente foge do foco mas não foge não é combinado tá mas deixa a conversa fluir mas a disciplina de ter que levantar cedo eu falei para o felipe se vamos gravar às oito cinco horas da manhã acordei ele porque eu acordei cinco horas porque ele não pode acordar cinco também acorda é vamos gravar mais cedo vamos ganhar tempo ele falou então com freio eu falei eu também então espera mais um pouquinho quando foi seis horas né quando começamos gravar aí já começamos gravar para ganhar tempo todo o processo na vida do ser humano exige-se alguns cuidados você fala assim às vezes aí eu vou trabalhar de empregado que eu ganho menos mas pelo menos está garantido arroz com feijão no fim do mês isso chama-se comodismo aí o cara fala assim não mas eu vou trabalhar por conta própria mas vou ter que trabalhar feito louco essa ansiedade mas eu posso trabalhar por conta própria ter uma disciplina de de regras de horário cumprir metas né honrar os compromissos sociais financeiros jurídicos técnicos e fiscais que surgem e essa disciplina ela vai te dar o sucesso quando o pessoal olha assim na parede da casa do pau das ervas cheio de diploma quanto título quanto reconhecimento daí eu pergunto ali eu falo assim quantas festinhas na casa do vizinho não deu tempo da gente ir mas lá tem um compromisso com as pessoas que vieram a disciplina é ativação do compromisso por exemplo no processo terapêutico que você me perguntou quando a gente busca o médico busca um terapeuta a gente tem que ir desnudado de qualquer orgulho de qualquer sentimento de arrogância de qualquer sentimento de que eu sei mais do que o outro até pode saber mesmo tá porém a partir do momento que você entra num processo seja ele de desenvolvimento de trabalho de religião de cura do seu corpo físico mental emocional aí tal a disciplina vai ser o principal ingrediente para o sucesso o que 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 é disciplina o médico lá o nutricionista falou pra você assim não pode comer muito queijo reduz o médico falou pra mim assim tem que cortar o doce compra um doce desse tamanho pega um facão desse tamanho corta o doce na metade e come isso é disciplina né isso é guloseima é gulodice né ô Felipe eu sou meio guloso pra doce tá mas assim a disciplina que o médico mandou cortar o doce você corta o doce você pega um facão desse tamanho eu vou cortar o doce agora que eu tenho disciplina o médico mandou daí os cara fala posso brincando com a gente não lógico a gente tem que ter disciplina no que por hora de dormir primeira disciplina hora de dormir porque pensa numa coisa gostosa que é dormir até o Felipe tá abrindo a boca aqui já por ser no Alex demônico se virasse ali você ia ver o bocão do Alex na cara do Felipe eu lembrei do sono a disciplina alguns sociólogos norte-americanos nos anos 80 estudaram e perceberam que se nós trabalharmos 8 horas descansarmos e divertirmos 8 horas e dormimos 8 horas teremos uma vida perfeita ninguém consegue fazer isso porque não tem disciplina amanhã amanhã é que é um monte de serviço que eu não dou conta é falta de disciplina entendeu quando você tem disciplina você dá conta do seu serviço você dá conta da sua tarefa escolar do estágio que você tá fazendo pra tirar o seu diploma da terapia que você tá fazendo pra emagrecer ó quase magrei né Felipe é reduzi aqui 20 quilos de barriga disciplina dia a mulherada começou a xingar que eu tava muito barrigudo eu falei continua apertei colocar a mulherada coloca aquela cinta né que aperta a barriga assim quando tira a cinta né você não tá usando essa cinta? não tô usando cinta não tô magrinho mesmo eu tirei uma controlada aí disciplina alimentação né come salada come fruta come verdura pode até comer um docinho não é proibido mas o cara tem disciplina pro futebol não perde um jogo o cara tem disciplina pra ir bater um bilhar no boteco com os amigos larga a mulher com o filho doente com tudo em casa vai lá na boteco fazer isso mas tem disciplina aonde mais Felipe? pra tomar uma cervejinha pra tomar uma cervejinha mas não tem disciplina pra pegar o filhinho dele e dar um passeio no quarteirão e mostrar pra criança como é bonita a cidade que mora não tenho tempo pros meus filhos é falta de disciplina é falta de disciplina e eu falo pros casais aí que tá com o casamento meio desgastado tem bastante gente que vem aqui querendo consertar o amor eu falo pro cara assim você já falou pro seu marido pra sua esposa que ela é importante pra você que você viveria até melhor sem ela mas a companhia dela tem um agradável que vale a pena fazer algum sacrifício cumprir algumas regras chutei Felipe chutou ué eu viveria bem melhor sem o Felipe me vigiando mas com o Felipe a gente tá crescendo tá ficando famoso então é bom eu tenho que ter disciplina sexta-feira é dia de gravação então sexta-feira eu já me programo pra receber essa figura e eu fico esperando onde ele chegou Paulo você tá meio cansado parece que tá estressado com a construção né tava construindo muita coisa arada aqui se o senhor não quiser gravar hoje eu falei você veio aqui pra quê? pra gravar ou pra falar pra mim que não é pra gravar? pra gravar então vamos gravar ah mas essa correria não tá bom grava com o Regis grava com o fulano grava com o Beltrano tem um monte de gente que trabalha por aqui grava com todo mundo mostra a cara de quem é a lua crescente e daí o Felipe foi fazendo vários vídeos com várias pessoas deixou muita gente preocupada aí no na hora de dar aquele up up que fala né o inglês fala up né escreve up naquele up pros cursos a dona Lia e o Felipe fizeram um vídeo assim o que que vai acontecer depois que o pau das ervas não tiver a mãe aqui mas é a pergunta que o pessoal faz né é então aí a Lia falou faça o curso estuda aprenda e cuida da sua saúde você mesmo só tem disciplina contrata o curso lá no site lá sente na frente do seu computador desliga a televisão presta atenção nas aulas aprenda receba o diploma e busque novos temas novos títulos tem milhares de autores de livros que vão te ajudar caia de mergulho profundo no mar da busca da sabedoria que você tá querendo no seu convívio com a natureza desenvolva o seu potencial você acha que o pau das ervas nasceu feitinho desse jeito era petitinho pequenininho nasci de seis meses e meio de gestação o médico queria que a minha mãe me abortasse ela falou de jeito nenhum mas essa senhora morreu não tem importância salve meu filho a minha mãe não morreu e eu nasci e meu pai cuidou de mim e eu tô aqui e daí que aconteceu eu comecei esse trabalho essa sagre busca de informação da natureza para uma vida melhor ajudamos milhares de pessoas não significa que eu não posso ter um pico de pressão alguma hora né tava gordão tem que procurar ajuda para emagrecer procurei emagreci eu procurei ajuda e diminui a goiabada a médica mandou cortar cortei cortei a goiabada cortei o queijo cortei cortei um monte de coisa na minha alimentação não se de abstinência não mas para cada cinquenta quilos de goiaba que eu comia ainda como uns três tá bom é um ganho 98% entendeu reduziu o consumo de doce reduziu o consumo de carne cerveja não bebo mesmo não gosto de bebida é amargo prefiro Guaraná mas Guaraná também não gosto muito doce eu tomo suco de fruta eu tomo suco de folha como as folhas e... mas eu me disciplinei na alimentação me disciplinei na hora de trabalho por isso que eu demoro para responder o whatsapp porque eu coloco assim eu atendo presencial das nove da manhã às duas da tarde das duas da tarde às seis da tarde eu trabalho online e atendo a demanda de correio oito horas da noite para dorme um pouquinho acorda janta dorme de novo final de conto pensa numa coisa boa que é dormir mas eu fui disciplinando meus horários de comida meus horários de trabalho meus horários de lazer aí eu consigo brincar eu consigo cantar eu consigo escrever poesia eu consigo é... fazer uma série de coisas então qual que seria a prática da disciplina? criar uma agenda de compromisso e cumprir a agenda, tá? e cumprir e não é para ontem a agenda não é para amanhã sem pressa não precisa ter pressa? eu coloco uma agenda lá acordar seis horas da manhã fazer academia das seis e meia às oito não é muito tempo tá louco? vai fica feio não então vamos mudar isso aí hoje em dia o pessoal da cidade tem que fazer academia né? sim então você coloca lá acordar às cinco horas da manhã fazer academia das seis às sete sete e meia entrar no serviço almoçar às onze e meia meio dia mastigar bem os alimentos tá? é um segredo para ter uma boa digestão descansar às cinco horas da tarde chega em casa lava a louça lava a roupa cuida do que tem que fazer nove, dez horas da noite para para dormir um pouquinho desliga o celular para dormir, tá? pronto, é uma rotina a disciplina é você tornar-se prática a agenda sua numa rotina e você vai fazer daí nessa rotina você vai colocar o dia que você quer ir no baile o dia que você quer ir na festa o dia que você quer assistir jogo de futebol coloca tudo nessa agenda que você consegue cumprir tudo isso ah, então não preciso deixar de ir no meu churrascozinho comer uma cervejinha de jeito nenhum pode ir lá no churrasco leve a carne tá? mas daí você leva você leva baré e quer tomar antártica né? Zerave leva antártica também pô leva coisa a turma leva a bebida de terceira qualidade não é que terceira qualidade não a bebida é mais baratinha e quer beber a mais cara né? o cara leva o corote e quer beber uísque dá né? e o cara que leva uísque não vai querer beber o corote esse que é o problema dá um de dividir mas o que acontece quando a gente cria essa rotina de compromisso e cuida da alimentação cuida do trabalho cuida da saúde você vai ter tempo pra sua família você vai ter tempo pros seus amigos você vai ter tempo pra sua igreja você vai ter tempo pro seu clube você vai ter tempo pra ir na praia você vai ter tempo pra ir na montanha você vai ter tempo pra tudo vai deixar de ganhar dinheiro algumas vezes por causa disso? mas você já nem ganha mesmo é? tá preocupado por quê? entendeu? o cara que é assalariado ele vai ter o salário dentro do fim do mês então é mais fácil ainda pro assalariado de montar uma agenda de disciplina o empresário tá sempre criando alguma coisa buscando alguma coisa ele acaba extrapolando mas é muito importante também que ele tenha uma certa disciplina pra que ele consiga evoluir é até mais fácil também no processo de cura, Paulo das Ervas pra quem tá fazendo o tratamento? quem tá fazendo o tratamento é imprescindível que se tenha disciplina não é mais fácil, é imprescindível, é ultra necessário a disciplina é tudo no processo de cura respeitar os protocolos propostos fazer as moderações previstas seguir porque você foi dar em busca de uma ajuda segue aquele protocolo olha pro seu corpo pra ver como que ele tá reagindo que isso quem vai sentir como é que tá reagindo é você entendeu? e aí você vai conseguir avançar no seu propósito então disciplina é a mãe de todas as virtudes para o sucesso a prosperidade e a saúde tá? disciplina é a grande virtude que devemos cultivar no dia a dia da nossa história eu só consegui essa floresta bonita aqui com muita disciplina viu? muita disciplina então Felipe, gostou da disciplina? já aprendeu ser disciplinado? eu tô me disciplinando, viu? eu tô aprendendo, Paulo das Ervas então, a disciplina vai ajudar você a ser um grande cinegrafista ou você pode ser um autor de livros do dia, você vai sentar lá a memória do Felipe Leão filmando Paulo das Ervas aí escreve o livro aí todo mundo vai querer saber o que você aprendeu comigo vão perguntar da dancinha, da brincadeira tudo faz parte então seja um menino disciplinado crie a sua história, acredite no seu potencial mesmo que alguém falou que você não é tudo aquilo que você se acha procura exercitar a disciplina que você vai tornar-se o que você acha realmente tendo certeza de que houve uma evolução íntima dentro de você e essa evolução dentro de você vai expandir para o mundo vai ajudar outras pessoas vai fazer um... deixar um país, um mundo, uma terra melhor do que você imagina gratidão gratidão inscreva no canal, bata o sininho dá joinha, compartilha, dá valeu isso é muito importante para a gente crescer para a gente trazer boas notícias e até o próximo vídeo que vamos gravar valeu 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 valeu